Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer You can't see your face after the facts I'm so nervous that I can't relax Don't sleep cause my bed's on fire Don't touch me, I'm a real life, why? Psycho killer, can't esquecer Fa-fa-fa-fa, fa-fa-fa-fa-fa Yeah, run, 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 run away Psycho killer, can't esquecer Fa-fa-fa-fa, fa-fa-fa-fa-fa Yeah, run, 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 run away DJ aumenta o som e vai tá pra fritar Que ela já tá louca, louca pra dançar DJ aumenta o som e deixa acontecer Tô curtindo parado, vendo ela mexer E tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada E tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Psycho killer, que esquecer? Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa Dizer aumenta o som e volta pra fritar Que ela já tá louca, louca pra dançar Dizer aumenta o som e deixa acontecer Tô curtindo parado, vendo ela mexer E tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada E tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Psycho killer, o que esquecer? the fire, the fire fireAND Runner, run, 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 run away Trackww shot,ена hot shot Psycho killer, o que esquecer? the fire firend Far, 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 Bela R and run, 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 run away